Seja o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de 5 perguntas que nunca me fizeram. Então, vamos à primeira pergunta. Do que mais eu tenho medo? Cara, isso não se define. É tipo, a pessoa tá lá. Eu nunca gostei de estátua. Lá, quando eu vou no rome, eu vejo a estátua. Imagina, estátua, imagina aí. A pessoa tá lá com você. E aí, tudo bem? E lá que ele joga, o DPS4, o Xbox. Quando você vira, a estátua tá assim. Tá assim. Quando você vira, vai. Valeu, tchau. Quando você olha de novo, a estátua fica assim. Bicho, é muito louco. Tá ligado? Que o bagulho é muito louco. Então, vamos à segunda pergunta. Qual é o filme de terror que eu mais... Qual é o tipo de filme que eu mais gosto? Bom, eu gosto de filme de terror e ação. Luto também. Também gosto de luta. Tem vários filmes de terror muito bons. O chamado, Annabelle, Chuck. É muito barril. Filme de ação, Batman v Superman. É um monte. Tem um monte, galera. É muito massa mesmo o filme de terror e ação e luta. Vamos à number three. Pergunta. A terceira pergunta. Deixa eu ver se eu for. Bom... Qual é o... Tô de caô. Não sei. É tipo... O que eu mais odeio em mulher? Terceira pergunta. Sabe o que é que eu não odeio em mulher? É isso. Você já percebeu que a mulher só se preocupa? Mulher é o bicho. Tem umas mulheres que são muito mentiras. Minha irmãzinha mesmo. Oi, vindo. Você fica aí me pirraçando. Eu vou falar pra mamãe. Eu vou falar pra mamãezinha. Eu vou falar pro papai. Só pro papai e mãe te dão o branco. Você não ganha o que você quer. Bicho. Eu respondo. Por mim, falho. Não vai ter nada. Só que nesse não tem nada. Sabe o que é que vai ter? Uma bronca. Aí ela sempre tem razão. Então é isso que eu mais odeio em mulher. Não é bom. Quatro perguntas. Vamos para a quarta pergunta. Bom... O que é que eu mais gosto de fazer nas horas que eu estou livre? O que é que eu mais gosto de fazer quando eu estou nas horas livres? É tipo... Dar susto nos outros. Fazer pegadinha. Mas o que eu mais gosto mesmo... Também tem jogar no videogame, né? O que eu mais gosto de fazer nas horas livres é ficar com vocês aqui, ó. No meu canal, tudo de boa na lagoa, tá ligado? Então é isso. Vamos para a quinta pergunta. Fábio. Qual é a aula que eu mais odeio? Bicho. Eu gosto de estudar mais ou menos. Aí, né? Mas as aulas que eu mais odeio, sabe do que é? Português e matemática. Essas são as piores. Dito, me diga a tabuada. Do 1 ao 7. Mano, eu não sei nem quanto é 7 por 9. Eu vou falar do 1 por 7 pra quê? Mano. Não sei. Então, só são essas 5 perguntas hoje. Daqui a pouquinho vai ter mais vídeo pra vocês. Ou talvez amanhã. Valeu? Dá seu gostei lá. Se inscreva no canal. Valeu?